Ninguém é soberano, mas não te fez viar Não leve em teus ondas, além do que eu te vi O nome é natural, a carne é moral É a realidade pra chegar no ideal O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você se mudiu O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não leve em sua cruz Ela tem sua medida, Deus te acalmou Ele conhece a força e a fraqueza E o pecador com o mal se declarou Com o sonho de Deus, para mim o seu valor Não escreve a sua cruz A renúncia é o braço de equilíbrio pra você Hoje você não entende mais um dia A saber que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus me recompensa pra você O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você se mudiu O peito da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Ela tem sua cruz Ela tem sua medida, Deus te acalculou Ele conhece a força e a fraqueza E o pecador com o salvagem declarou Com o sonho de Jesus, para o nome do seu valor Nós escreve a sua cruz A renúncia é o braço de equilíbrio pra você Hoje você não entende mais um dia A saber que as pegadas de Jesus O mundo é o mapa do tesouro Deus me recompensa pra você A cruz é a cruz A cruz é a responsabilidade do peão É o domínio sobre a carne A fonte para o céu Diga-se que é Deus Não negue o que é teu A carreira certa ele escreveu A cruz é a cruz Ela tem sua medida, Deus te acalculou Ele conhece a força e a fraqueza E o pecador com o salvagem declarou Com o sonho de Jesus, para o mundo seu valor Não descreve a sua cruz A renúncia é o braço de equilíbrio pra você Hoje você não entende mais um dia A saber que as pegadas de Jesus Não mata do te douro Deus sem recompensa Pra você Pra você Amém 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 Tchau, tchau.